O que leva ao descontrole? A primeira coisa que leva a qualquer descontrole é a tentativa frustrada de tentar controlar. Ou seja, nós somos seres que de alguma maneira queremos controlar o que não tem possibilidade nenhuma de controle. E nessa tentativa de nós controlarmos o que não tem controle, nós nos percebemos absolutamente fora de compasso, ou seja, nós perdemos o controle. Então, esse é o geral. Agora, como que isso acontece? Depende muito, é claro, da situação em particular. De repente, você poderia talvez colocar uma das situações mais particulares, que mais vem incomodando você, para eu poder ajudar um pouquinho melhor especificamente. Mas, por exemplo, vamos dizer que um dos meus descontroles seja uma espécie de um descontrole do meu tempo, por exemplo. Ou seja, é como se eu trocasse os pés pelas mãos no tempo da minha vida e minha vida vira uma bagunça e eu perco tempo e não controla o tempo e tudo mais. E aí eu preciso perceber quais são os meus motivadores para eu não fazer o que eu já sei que precisa ser feito. Mas é como se eu me atrapalhasse no fazer. É como se, de alguma maneira, eu inventasse racionais para explicar que eu não posso fazer o que eu devo fazer naquele momento. E, portanto, é como se dissesse, eu conto para mim mesmo a mesma mentira para fazer com que a minha melhor verdade não surja, não venha para o mundo, não brote no mundo. E isso, obviamente, me deixa com uma sensação de que eu não tenho controle sobre as situações da minha vida. Mas, naturalmente, eu não percebo que quem gera, de fato, a entrega ao descontrole são as minhas intenções que estão por baixo da minha percepção consciente. Mas elas existem. Não é dizer que elas sejam inconscientes. Eu sei que eu estou inventando, vamos chamar, vamos falar um termo geral, eu invento uma historinha para explicar a realidade. Só que aquela realidade não me leva à verdade nenhuma. Então, essa é uma maneira. Existem outros tipos de descontrole, que são descontroles emocionais. Então, são pessoas extremamente explosivas, ou então pessoas extremamente tímidas, que, ao invés de explodirem, elas se contraem e se vão para dentro e apresentam uma atitude apática, uma atitude depressiva. Então, todo esse tipo de descontrole pode vir de um outro lugar. Na maioria das vezes, na clínica, nós começamos a investigar e chegamos em algum momento da vida daquela criatura onde aquilo serviu de solução para um problema que a acompanhava. Vou dar um exemplo. Acabei de cuidar hoje de um rapaz jovem, vinte e poucos anos, músico, um grande músico, e, de repente, esse rapaz começa a perceber que, no contato com o pai dele, que é uma coisa que ele veio trabalhar na terapia, ele começa a sentir um êxtase muito grande de estar se aproximando do pai. E ele, então, diz, nossa, que bom, a terapia está me ajudando a me aproximar com mais tranquilidade do meu pai. E isso é maravilhoso. Mas eu fiz uma pergunta para ele hoje que abriu uma nova vertente. Eu perguntei para ele, e o que isso, de fato, é importante para você? Não pelo fato afetivo, não pelo fato da importância do seu pai, mas o que é importante para você? O que a proximidade do seu pai faz mudar a sua postura na vida? E ele ficou pensando nisso durante uns cinco minutos, e eu até fiquei um pouco ansioso para saber o que estava acontecendo, mas eu resolvi aguardar ele voltar para a terapia. Isso demorou um certo tempo. E quando ele voltou, ele disse, eu lembrei de uma parte da minha vida muito triste, que eu já contei para você um pedaço, mas eu não contei esse outro pedaço. Eu digo, então, essa é uma boa hora de nós conversarmos sobre essa outra parte. Você consegue? Você acha que consegue? Ele disse, sim, eu consigo, eu posso agora contar. E ele, então, começou a relatar um momento onde ele era muito pequeno, cerca de cinco anos, segundo ele. O pai e a mãe dele estavam brigando muito, e essa briga acabou numa separação, numa separação extremamente litigiosa, e uma separação de muita raiva, onde a mãe expulsa o pai da casa e tranca ele no quarto, ele e a criança. Então, a criança de cinco anos, ela tranca no quarto e começa a gritar com o pai para que o pai vá embora da casa. Nesse momento, ele, como criança, estava preocupado com a integridade da mãe, com a integridade do pai, com o que estava acontecendo, e é claro que a criança, nesse momento, vai para o lugar da fantasia. O lugar da fantasia pode ser qualquer coisa que aquela criança fantasiou. E eu perguntei para ele, o que você acha que naquele momento você estava sentindo? O que você acha que você, naquele momento, gostaria de ter feito e não fez? E ele virou para mim chorando. Eu queria abraçar o meu pai. Eu não queria perder o meu pai. E eu, então, digo, parece que a sensação de estar próximo ao seu pai, além de ser importante para você, se tornou uma meta de vida. E é importante que você saiba de que não tem nada certo nem errado nisso. Mas talvez você possa, agora, que você sabe do exagero disso, fazer uma adequação melhor na intensidade dessa proximidade, na premência dessa proximidade, na importância exagerada dessa proximidade. Eu senti os olhos dele brilharem nessa hora. É claro que ele estava chorando um pouco e tudo mais, mas foi uma expressão diferente. Ele é ótimo, porque, por ser músico, ele tem uma facilidade muito grande expressiva. Nossa, foi muito fácil ver que algo muito importante estava acontecendo naquele momento terapêutico dele. E é basicamente isso. Ou seja, como que eu, de alguma maneira, percebo os meus descontroles? Percebo que as minhas emoções, de alguma forma, elas estão controladamente reprimidas ou descontroladamente soltas, causando problemas no mundo? Ué, quando eu começo a perceber a real necessidade, o real motivo, a função daquele tipo de descontrole, que foi um tipo de descontrole repressor ou um tipo de descontrole liberador. E essa liberação pode ser excessiva, assim como o controle pode ser também excessivo. E quem sabe a dose certa não é o terapeuta, não é o mundo externo. Quem sabe a dose certa é o eu, que tem que tomar a decisão correta do motivo pelo qual aquele exagero ou aquela retenção, aquela repressão passou a acontecer. Então, eu acredito, te coloquei. É claro que eu não sei o teu problema específico. Se você quiser colocar alguma coisa mais específica, eu ou alguma outra pessoa do grupo pode ajudar você também. Mas, basicamente, pelo que eu entendi da tua pergunta, era isso que eu queria oferecer para você. Procura investigar, procura ver se não existe algo que você possa acrescentar a essa necessidade real que você tem de melhorar a tua capacidade de perceber o descontrole ou o excesso de controle, não sei, mas essa sensação de você não estar no comando da sua vida. Olha para isso e saiba de que é possível você dar passos maiores na direção de uma solução melhor para você. Vamos lá.